Este Ben Horwitz é um capitalista também, Silicon Valley, todos eles têm empresas de capital de investimento, etc., que investiu em empresas como a Skype ou a Lyft, que é a principal concorrente da Uber nos Estados Unidos. Este Mark Anderson, não sei se é assim que se diz, mas investiu no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Peter Thiel era dono do Paypal, investiu no Airbnb, no Facebook, no Friendster. David Secks é conhecido por investir na Uber, no Postmates, na Airbnb, etc. E como eu dizia, isto não é uma tendência só de agora, apesar de ser mais visível, não é só de agora. Já em 2016, era Trump presidente, na altura, e convidou Elon Musk e Kalanick, que era na altura o CEO da Uber, para fazer parte de um conselho estratégico de apoio ao presidente dos Estados Unidos. Portanto, há, obviamente, um alinhamento de todos estes grandes nomes que estão por trás das grandes empresas de Silicon Valley, que nós conhecemos, desde a Uber, à Lyft, etc., ao Facebook, etc., com os valores de Trump. Não é só os valores do Partido Republicano, é os valores de Trump e do seu vice-presidente, que vem também de Silicon Valley. E, à partida, pode-nos parecer um bocado estranho, não é? Porque nós olhamos um bocadinho, tanto para a estética que é cultivada, como para a narrativa que estas empresas gostam de fazer sobre si, sobre narrativas biográficas das empresas, e parece-nos um bocado estranho, não é? Aqueles tipos que andam sempre vestidos de forma muito casual, que falam de tecnologias disruptivas, que falam de inovação, que falam de futuro, que falam de liberdade de expressão, não sei o quê. Estão todos alinhados com o Trump. O que é que se passa aqui? Bem, o que se passa aqui é o tema desta conversa, que é techwashing. Techwashing é um termo, eu não sei se foi cunhado por esta pessoa, mas pelo menos ouvi, li, num livro que ela fez, que é a Alex Rosenblatt, que estudou, ela é socióloga e fez um estudo etnográfico com condutores da Uber, nos Estados Unidos e no Canadá. E a determinada altura o que ela diz é o seguinte, bem, ela relata uma realidade de precariedade, muito grande, não é? Desses condutores, mas a determinada altura ela diz que esta realidade é branqueada por este linguajar tecnológico. Portanto, o techwashing, que aquilo que eram, enfim, práticas de precariedade e de exploração, que são comuns e que já estiveram, se calhar, já existiram no passado de forma também muito presente, etc., agora são disfarçadas por esta ideia da sofisticação tecnológica. Nós estamos a usar uma app, isto não tem nada a ver com o que existiu, isto é o futuro, isto é disruptivo e não sei o quê. Portanto, há todo um linguajar tecnológico que disfarça ou tenta disfarçar uma realidade, neste caso laboral, de precariedade, mas, como nós vamos ver, que tenta disfarçar muitas outras coisas, como, por exemplo, o apoio a alguém que tem uma agenda que não só é conservadora, mas que é reacionária, que é contra os direitos das mulheres, que é contra os direitos LGBT, que claramente aposta num país e numa agenda política muito conservadora e que atenta contra direitos não só laborais, mas sociais e civis também. E, portanto, eles não se apresentam assim, não se apresentam como nós somos a favor da precariedade, nós somos a favor do reacionarismo, nós somos a favor do trampismo, tem uma outra forma de se apresentar, enfim, que tenta branquear as suas verdadeiras intenções, o seu verdadeiro programa político e, por isso é que falámos de techwashing. Ainda a Alex Rosenblatt, o que é que ela diz? É que este linguajar tecnológico e estas narrativas tecnológicas fazem com que, por exemplo, aquilo que noutro emprego ou noutra altura se consideraria precariedade e, portanto, não se consideraria que fossem práticas aceitáveis ou desejáveis, passa a ser culturalmente aceitável, porque o ser sofisticado é conduzir através de uma app, mesmo que isso não tenha contrato nenhum. Ser sofisticado é ter o seu próprio projeto, quer que isso seja, não é? Mesmo que isso implique trabalhar 60 horas por semana e não ganhar o salário mínimo. Mas isso é o culturalmente desejado agora, é o sofisticado. Então, para nós tentarmos desconstruir um bocadinho este techwashing, aquilo que ia sugerir é que começássemos por analisar alguns mitos, que eu aqui chamo de mitos fundadores, que são um bocadinho a forma como algumas destas empresas dizem que nasceram. Muitas delas têm um mito fundador que gostam de divulgar, dizem que foi assim, foi com estes objetivos, etc. E aquilo com que eu gostava de começar era tentar analisar algumas delas. A Uber, que é talvez a mais conhecida de todas estas, a sua história biográfica, que ela escreveu para si própria, é que ela foi criada numa noite de dezembro, em Paris, quando o Kalanik e o Garrett Kemp, que são os dois co-fundadores da Uber, estavam numa conferência da Web 2.0 e, à saída da conferência, não conseguiam apanhar um táxi, porque os táxis estavam todos ocupados. Então, tiveram a ideia, foi um epifenómeno, tiveram uma ideia que era se nós conseguíssemos chamar um táxi através do telemóvel. E, a partir daí, nasceu a Uber. Pronto, é assim que a Uber diz que nasceu. E, depois, isto é alimentado pelos próprios fundadores, em várias entrevistas. O Kalanik é o mais vocal sobre o assunto e diz que a Uber é uma criação disruptiva contra a indústria dos táxis, contra a máfia dos táxis. Os táxis são uma indústria mafiosa, tentacular, que está alinhada com o poder político, com o poder económico e que não queria que a Uber funcionasse, existisse, porque eles são os incumbentes e, portanto, têm medo dos concorrentes, etc. Esta é a narrativa da Uber. Depois, isto não é bem assim. Na verdade, a ideia da Uber já estava na cabeça do Garrett Kemp, há algum tempo, e também não é verdade porque ele se chateava porque não conseguia apanhar táxis em São Francisco. Isto é assim mesmo. E porque uma noite de Ano Novo, salvo erro, teve que gastar 800 dólares ou 1.000 dólares, foi assim uma coisa, para ele e uns amigos poderem ter um carro alugado com o motorista para bater umas festas e depois irem para casa e não sei o que é ele quem sou pai. Isto não pode ser assim. Nós devíamos, com o iPhone que foi inventado há pouco tempo, podermos ter aqui uma outra coisa. Também, não é verdade que isto tenha sido propriamente uma coisa construída do zero. Portanto, o Travis Kalanick, como o Garrett Kemp, tinham acabado de vender startups por dezenas de milhões de euros. Portanto, eles tinham muito dinheiro já para construir uma nova empresa e, portanto, também não é verdade que eles fossem propriamente os underdogs contra o poder estabelecido e o poder económico, porque eles já tinham um poder económico, principalmente das vendas de empresas anteriores. Mas a narrativa que eles construíram é mesmo esta. Esta é o novo contra o velho, a nova indústria e a inovação contra a indústria burocrática dos táxis, os novos que aparecem disruptivos contra aqueles que têm o apoio do poder político e económico, portanto, aqueles que estão a surgir para mudar o mundo velho. Basicamente é isto. O alvo foi a indústria dos táxis, mas outros têm outros alvos. Por exemplo, a Lyft. A Lyft resulta de uma outra empresa, que era a Zimride. A Zimride foi inicialmente feita para boleias para estudantes universitários. Era um sistema de boleias destinado a estudantes universitários, que existia nas universidades, etc. O seu fundador, John Green, não sei se é John, mas Green, é de certeza, explica um bocadinho como é que chegou depois à Lyft, que é a principal concorrente da Uber, pelo menos nos Estados Unidos. Portanto, faz a mesma coisa, não é? É uma aplicação para transporte de passageiros. Ele explica como é que chegou à Lyft. E a história que ele conta da sua empresa, da Zimride ainda era... Eu sempre tive muito interesse por transportes, pela eficiência nos transportes. Sempre me gostou de olhar para a rua e ver que a má parte dos carros que circulam, circulam com uma única pessoa. Isto é pouco eficiente, para o ambiente também é mau, etc. E, portanto, sempre pensei como é que nós poderíamos fazer com que os transportes no dia-a-dia fossem mais eficientes e até ambientalmente sustentáveis. Isto é aquilo que ele diz. E, portanto, avançou para a Zimride. Entretanto, foi até convidado a fazer parte de um concelho municipal em Santa Bárbara, salvo erro, num concelho municipal de transportes. E ele diz, bem, até estava entusiasmado tentar reformar o transporte público, mas rapidamente percebi que os transportes públicos são irreformáveis. E ele explica porquê. porque eles são feitos para perder dinheiro, são altamente subsidiados, e a única forma de transporte público poder escalar, ter escala, era aumentar os bilhetes ou aumentar os impostos, porque aquilo precisa de mais dinheiro. E como era impossível aumentar bilhetes ou aumentar impostos, chegar à conclusão que os transportes públicos também não são a solução, os transportes públicos são cronicamente ineficientes, deficientes, e nunca podem ser, enquanto forem subsidiados pelo Estado, nunca podem melhorar. Então, onde é que ele foi encontrar a sua inspiração? Não estou a inventar nada disto. Onde é que ele foi encontrar a sua inspiração? Numa viagem ao Zimbábue. E por isso é que a primeira empresa se chama Zim Ride. Zim, de Zimbábue, Ride de Duarte. Numa viagem ao Zimbábue. E ele explica. No Zimbábue, a maior parte das pessoas não tem dinheiro para ter um transporte próprio. E o Governo não investe em transportes públicos. Portanto, as pessoas têm que, elas próprias, fazem um mercado. Quem tem um carro, partilha o carro e cobra o dinheiro que acha que é o justo. Quem tem uma carrinha de nove lugares, faz de mini-taxi e cobra o bilhete que acha que é justo. E ele achou que isto era o supra-sumo da eficiência. que era cada um com a sua propriedade, partilha a propriedade e cobra por isso. E ele achou. Bom, é mesmo isto. Criou a Lyft para exportar o modelo de transportes do Zimbábue para o mundo inteiro. Mas aqui, a crítica, na Uber, a crítica era aos táxis, à Anglistan táxis. Aqui, a crítica é ao Estado. E ao planeamento coletivo, ao transporte público, tendo como contraponto o quê? O livre-mercado, a livre-formação de preços, a propriedade individual que cada um utiliza para, enfim, cobrar bilhetes para dar bilhetes. É basicamente isto. A Bolt é muito parecida, ela é mais recente, copia os modelos destas duas, é da Eslovénia, é de alguém muito jovem que já vinha de um meio de novas tecnologias, porque o irmão dele trabalhava na Skype, no Skype, e, portanto, diz, ele próprio, diz sempre, sempre teve muito interesse pelas novas tecnologias, plataformas digitais, etc. E, novamente, diz algo muito parecido com os dois primeiros, que era, a industria dos táxis era ineficiente, porque era preciso era uma coisa mais flexível, e depois dá-lhe uma carga de valores verdes, não é? A sustentabilidade ambiental, a partilha dos, dos, da propriedade para reduzir o uso individual do carro, etc, etc, etc. Eu pus aqui, ainda, a Glovo, não tanto pelo seu mito fundador, mas por aquilo que ela diz no seu site para a engariação de trabalhadores. Eles não consideram trabalhadores, mas, pronto, a engariação de estafetas. E, portanto, aquilo que ela diz é também, na verdade, o que todos os outros dizem para engaria trabalhadores. É, venham, inscrevam-se na Glovo, garantimos flexibilidade, liberdade, rendimentos, mas estes valores, todos eles batem neles. Flexibilidade e liberdade. Para a engariação de trabalhadores, sejam motoristas, sejam estafetas, ou outros quaisquer. E, portanto, a partir, são apenas alguns exemplos, não é? Mas, a partir daqui, criou-se uma imagem destas várias empresas tecnológicas, plataformas digitais e outras, que está muito ligado a esta coisa, que é, eles são os underdogs, são os que vêm de baixo para afrontar a indústria estabelecida. São os que estão aqui para afrontar os interesses estabelecidos, económicos e burocráticos e políticos. Eles são a inovação que vai ser disruptiva contra as regulações estatais, contra a burocracia estatal, contra a burocracia política, etc. Eles são a liberdade, a flexibilidade contra aquilo que já não funciona, mas que está, que é um sistema que está assim porque é corruído, corrompido, corrupto, etc. Eles são, para resumir, o futuro contra o passado. Esta é sempre muita da narrativa destas empresas. Isto ganhou depois, até junto de alguns académicos, alguma tração. Foram cunhados vários termos por parte de alguns académicos a dizer que este boom de empresas, plataformas digitais, etc., estava a mudar a economia a nível mundial. E, portanto, a economia capitalista, como nós já conhecíamos, já não existia, havia algum capitalismo, é verdade, mas era um capitalismo diferente, que era uma economia de partilha, em que todos nós, em vez de estarmos num capitalismo de hiperconsumismo, agora passávamos para um capitalismo soft, em que nós partilhamos os recursos de todas e todos nós e, portanto, é mais uma lógica de colaboração do que propriamente de competição. E dão alguns exemplos, quer dizer, um exemplo do carro, nós não precisamos todos agora de estar sempre a comprar carros individuais, porque podemos partilhar os carros mediante determinado preço. Nós não precisamos estar sempre a comprar um equipamento para casa, sei lá, uma parafusadora ou uma coisa qualquer, porque simplesmente podemos agora ir a uma aplicação e há alguém que partilha o que tem com o mostro, etc. Portanto, houve, com o boom destas empresas, toda uma teoria económica que se gerou a dizer, bem, que isto era capitalismo sim, mas já não um capitalismo selvagem que existia antes, que isto combatiu o hiperconsumismo e pôndo a colaboração em vez do consumo, etc. Aquilo que nós queremos questionar nesta conversa é se isto é mesmo assim. E para percebermos se isto é mesmo assim, nós temos de perceber o que é que esteve por trás do crescimento destas empresas e do grande boom que efetivamente aconteceu de aparecimento, multiplicação de centenas de empresas que em poucos anos apareceram em Silicon Valley. Então, porquê que muitas destas empresas apareceram ou tiveram capital suficiente para poder aparecer e crescer? Todas e todos nós sabemos que houve uma crise profunda em 2008 que foi, teve início no mercado imobiliário mas que se expandiu no sistema financeiro e isso teve implicações. Baixo crescimento económico, havia ativos financeiros que simplesmente deixaram de ser atrativos, a começar pelas casas, mas não só, porque efetivamente a crise acabou por ser financeira e houve uma série de investimentos de instrumentos financeiros de onde o capital retirou o dinheiro porque aquilo era arriscado e houve depois também duas coisas muito interessantes que foi a forma que os bancos centrais tiveram de atacar a crise financeira foi, como se lembram, baixando os juros e baixando o valor, o preço do dinheiro. Os juros para empréstimos estiveram durante muitos anos a 0% ou a valores negativos, etc. O que quer dizer o quê? Que o dinheiro esteve muito barato durante muito tempo para quem podia obviamente aceder a ele, para quem tinha já algum capital para poder pedir empréstimos. E para além disso houve uma destruição massiva de emprego durante estes anos. Isso fez o quê? Fez, um, por um lado o capital que estava disponível e que até tinha acesso agora a mais dinheiro andasse à procura de novos produtos onde investir. O imobiliário não era grande ideia porque os ativos tinham desvalorizado brutalmente. Os tradicionais financeiros também não eram grande ideia porque tinham sido contagiados pela desvalorização do imobiliário. Mas havia qualquer coisa a mexer. Havia nos anos anteriores, um, dois anos anteriores, notícias de investimentos iniciais no Facebook, no YouTube, etc. que em poucos anos se tinham multiplicado por muitos. Quem chegou ao Facebook e investiu e ao Twitter e ao YouTube e investiu logo inicialmente, passado dois anos, viu o seu investimento multiplicado. E multiplicado mesmo por muitas vezes. Então, o capital pensou, se calhar nós podemos migrar para este novo mercado que está a dar dinheiro. E é por isso que sempre que começam a aparecer uma Uber como startup, uma Lyft como startup, um Instacart como startup, etc. um globo como startup, há de imediato uma série de capitalistas e empresas de capital de investimento que dizem nós vamos meter aí, não é milhões, é milhares de milhões. Paralelamente, eles têm uma sorte que é os trabalhadores, milhões de trabalhadores que ficaram sem emprego durante a crise de 2008, estão disponíveis para o emprego que aparecer. Seja conduzir um carro, seja fazer entregas como estafetas, seja limpar casas, seja fazer arranjos em casas, etc. Portanto, estão disponíveis para se inscrever nas plataformas digitais e começar a trabalhar. E é para aqui que o capital migra no pós-2008. Não é por acaso, isto é uma amostra muito reduzida, porque na verdade em poucos anos apareceram centenas de plataformas. Mas não é por acaso que a Uber, que é a prototípica, está aqui em 2009, mas vejam que todas as outras em vários pontos do planeta aparecem todas muito por esta altura. Na Rússia aparece uma Delivery Club em 2009, há muitas a aparecer em 2010, até 2014, há aqui uma que aparece um bocadinho mais tarde no Brasil, mas até 2014 há um boom destas empresas. Elas aparecem todas mais ou menos na mesma altura. Porquê? Porque há capital disponível. Isto corresponde sensivelmente aos anos em que o dinheiro esteve a juros zero ou a juros negativos e, portanto, o capital tinha facilitado aceder a dinheiro e despejou dinheiro aqui. Quando nós falamos em despejou, despejou mesmo muito. aqui neste texto de apoio tem alguns valores. Deixe-me só ver aqui. A Uber já tinha, em várias rondas de investimento, tinha já engariado 20 e tal, 30 mil milhões de euros, qualquer coisa assim, em várias rondas de investimento. E houve uma altura em que a Uber fez uma ronda de investimento que foi considerada um recorde que tinha sido 1.400 ou 1.700 milhões de euros, era uma coisa assim, e esse recorde foi pulverizado ano após ano porque várias empresas, novas startups que chegavam ao mercado a pedir investimento conseguiam esse valor ou conseguiam ultrapassar esse valor. Houve rondas de investimento de 3 mil milhões de euros, 4 mil milhões de euros, etc. Portanto, havia capital disponível e o capital migrou para aqui. Agora, não há almoços grátis e o capital exige, obviamente, rentabilidade. E, para exigir rentabilidade, estas empresas tiveram que fazer uma coisa, crescimento rápido. Tiveram que crescer muito e rapidamente. Porquê? Porque a maior parte destas empresas são deficitárias operacionalmente, vão ver os relatórios de contas da maior parte delas, elas têm déficits brutais ano após ano, isso não as incomoda muito, nem incomoda muito quem meteu lá dinheiro, porque, na verdade, o negócio dos capitalistas que investiram nestas empresas não é propriamente a sua operação. O negócio é especulação. Portanto, o que interessa é que as empresas valorizam no mercado e ganhem maior valor do mercado. Não interessa se a Uber tem mil milhões de euros de prejuízo. O que interessa é que a Uber expandiu para mais três ou quatro países, se ganhou mais dez milhões de utilizadores e isso no mercado faz com que o seu preço aumente. Porque assim, os capitalistas que detêm parte dessa empresa sabem que quando venderem parte dessa empresa vão ganhar mais de ganho. Portanto, não é tanto a operação, se bem que a operação depois também vai acabar por ser algo importante, como nós vamos ver. Mas, o que estas empresas tiveram que fazer foi crescimento rápido, muito rápido. E por isso é que, em poucos anos, nós temos a Uber em todo o mundo, temos a Glovo em muitas partes do mundo, temos a Bolt, a expandir se da Eslovénia para muitas partes do mundo, enfim, todas elas seguiram a mesma estratégia, mas para que isto, e há uma razão para isso, é que a maior parte destas atividades tendem para o monopólio. E portanto, estas empresas sabem que ou controlam a esmagadora maioria do setor de atividade ou então não representam nada. É o chamado efeito de rede. Isto explica-se muito facilmente, quer dizer, se houver uma aplicação de transporte de passageiros que eu não tenha condutores, eu não quero estar lá como passageiro, porque na aplicação não tem condutores, a aplicação existe, mas eu nunca vou ter o serviço. Se houver uma aplicação que não tenha utilizadores, eu, se for condutor, também não quero estar lá, eu não tenho clientes. E portanto, o que estas empresas fizeram foi tentar também engarigar muito rapidamente trabalhadores e utilizadores. Quantos mais engarigassem, menos ficava para os outros, maior cota de mercado, maior tendência para o monopólio e aí eles acharam sim, quando nós representarmos 80%, 90% do setor da atividade, vamos dominar, as outras não vão conseguir sobreviver e o nosso valor de mercado, claro que vai ser exponencial, nós vamos dominar o setor. Isto exigiu, e exige ainda, muita competição e muita agressividade entre as empresas. O Kalanick, numa entrevista ainda quando era CEO da Uber, diz um bocadinho isso que é, nós não temos que nos acobardar ou conformar com as regulações, nem com os que já estão nos setores de atividade, etc., não é? que o que interessa, diz ele, é nós amutarmos pela liberdade, pelo mercado e pela liberdade das empresas. Pronto. E é um bocadinho este o mantra que todas estas empresas vão ter, que é, não interessa a regulação, não interessa a lei, o que interessa em nós, enquanto empresa, inserirmos nos países, competir, ganhar mercado, capitalizar-nos e aumentar o nosso valor de mercado. Isto exigiu estratégias muito agressivas. Estratégias muito agressivas têm vários níveis. Têm um nível um bocadinho macro que vai desde o lobby político, todas elas fazem. A Airbnb, quando um Estado nos Estados Unidos esteve para regular o que chamava de mini-hotéis, que eram os Airbnbs, contratou lobbyistas, é público, contratou lobbyistas para que essa lei fosse alterada para a Airbnb poder operar sem problemas. A Uber fez isso em todos os sítios, devem ter visto aquela investigação da Uber Files, não é? Em que eles, basicamente, decidem, sim, nós vamos entrar em países onde a lei diz que nós não podemos operar, não nos interessa. Vamos entrar nesses países, vamos criar um conflito legal e o legislador, a determinada altura, nós, estando lá, eles vão ter que regular a nossa entrada e vão ter que aceitar a nossa entrada. Fizeram isso em todos os países, Portugal foi assim, França foi assim, entraram ilegalmente, operaram ilegalmente e tornaram-se inevitáveis até que o legislador disse, bem, temos que acomodar a lei para que estas pessoas, pronto, fiquem não ilegais, mas que a lei os aceite. Fizeram espionagem, a Uber também é muito conhecida, por isso criou uma das suas atualizações, permitia espiar os telemóveis, nomeadamente para saber se aquele condutor conduzia também, por exemplo, para a Lyft, que era uma concorrente e ao saber isso poderia fazer coisas como, por exemplo, àqueles que conduziam para concorrentes, eles davam-lhes, atribuíam-lhes mais tarefas ou atribuíam tarefa com viagens de maior valor, etc., para a pessoa ficar a conduzir na Uber, mas não na Lyft, mas isto utilizando um mecanismo de espionagem dos telemóveis e de espionagem da concorrência também. Assim como fizeram as jornalistas também, nomeadamente jornalistas que começaram a investigar os vários escândalos da Uber, fizeram também espionagem, construíram dossiers sobre alguns desses jornalistas para tentar condicionar a sua atuação e a sua liberdade. Enfim, fogo ao fisco já seria a esperar que fizessem, que afastam o resto, faz também fogo ao fisco, também fazem e depois angariação muito agressiva de trabalhadores e de clientes. A Uber, quando tentou entrar na China, que era um grande mercado, acabou por depois não conseguir sobreviver e deu a sua participação no mercado à concorrente chinesa em troca de uma participação nessa mesma empresa, de qualquer coisa, mas a Uber, quando tentou entrar na China, o que se calcula é que gastaria entre 30 a 40 milhões de euros por semana para angariar condutores e angariar clientes. Como? Com bónus. Em Portugal aconteceu o mesmo. Quando estas empresas entraram em Portugal, quem fizesse 5 viagens ou qualquer coisa assim, tinha um bónus de 100 euros. As corridas, as viagens eram pagas a um preço muito mais elevado do que são agora. a ideia era tentar ir buscar todos os condutores para si. E o mesmo aos clientes. Quando se começou a andar na Uber em Portugal, as viagens eram mais baratas, eram subsidiadas, porque era a Uber que subsidiava metade do valor. A ideia era tentar trazer os clientes e os clientes ficarem na Uber e, portanto, houve e há uma angariação muito agressiva e competitiva de trabalhadores e de clientes que depois, quando as empresas já estão bem inseridas no mercado, já têm uma cota significativa, isto deixa de existir. Enquanto, para um cliente ou utilizador isso é mais ou menos indiferente, quer dizer, pagarmos um pouco mais pela viagem, para os trabalhadores não é, porque houve trabalhadores que investiram em carros para poder operar na Uber e que começaram a trabalhar, imaginemos, a 10 euros por viagem e que, de repente, estão a trabalhar 2,5 euros por viagem. E isso acontece. Aliás, acontece em todo lado, acontece em Portugal também e faz parte da estratégia destas empresas. Mas aqui estamos a falar de uma espécie de competição macro, não é? Mas esta cultura de competição e de diversividade vem por aí abaixo. Ela é incentivada dentro das próprias empresas, portanto, os trabalhadores e os responsáveis dessas empresas são instruídos a fazer o que for preciso para atingir objetivos, sei lá, és agora o responsável de operações na Malásia. Tu tens que fazer o que for preciso para ter a maior cota de mercado aí. E as pessoas fazem o que for preciso. Eliminam os mais fracos e permitem que os outros que atingem os objetivos na verdade possam fazer o que quiserem sem nenhum tipo de penalização. Isso nos vários escândalos que afetaram a Uber que levou à admissão do seu antigo CEO. Na Uber isso aconteceu, aconteceram vários escândalos com esta cultura. Por exemplo, em França, responsáveis do Uber em França lançaram promoções em que as viagens eram mais baratas para gajas incrivelmente boas. E foram assim lançadas as promoções. Portanto, se és uma gaja incrivelmente boa, anda na Uber, vais ter um desconto de 50%. Mas, como eles não querem ser sexistas, também lançaram uma para trazer os homens a andar na Uber, que era nós atribuímos-te uma condutora boa. e, portanto, tinham promoções para mulheres e para homens, todas baseadas no mais abjeto sexismo. Na Malásia, houve relatos de trabalhadoras da Uber que foram... Agora estou na dúvida se foi na Malásia. Não interessa. Houve países onde houve relatos de trabalhadoras da Uber que, além de assediadas sexualmente pelas suas chefias, eram, por exemplo, obrigadas a consumo de droga, a consumo de álcool contra a sua vontade e festas que eram feitas pelas suas chefias. Quando isto era comunicado ao Uber me interessava muito, desde que aqueles responsáveis estivessem a cumprir os objetivos e estivessem a ganhar cota de mercado, não havia problema. Quem saía era a mulher, estava incomodado, mas eles ficavam. O mesmo aconteceu na própria sede da Uber e deu depois muito buruá porque a mulher em causa fez um post no seu blog e denunciou publicamente. Ela foi assediada sexualmente pela sua chefia, falou com os recursos humanos da Uber, na sede da Uber, e eles disseram bem, ele não tem problemas, é uma pessoa que cumpre os seus objetivos, portanto, em princípio levará uma advertência e você, é assim, tem que decidir se quer continuar a trabalhar com ele, provavelmente vai agora sofrer retaliações, portanto, ele ia ser informado de que havia uma queixa daquela pessoa ou se quer ir para outro sítio. Portanto, teve que ser a vítima a mudar de lugar porque a pessoa que a estava a sediar sexualmente cumpriu os objetivos. E os objetivos é crescer. Crescer, angariar mercado, angariar condutores, angariar trabalhadores, fazer aumentar o valor de mercado da empresa. Esta é uma cultura que existe, efetivamente, em muitas dessas empresas que é o que é preciso é crescer e competição interna brutal. Num nível um bocadinho mais abaixo, esta ideia de competição também está muito disseminada para aqueles que são os trabalhadores, que nunca são admitidos como trabalhadores, mas que são os trabalhadores, os condutores, os estafetas, etc., porque eles não têm vínculos laborais, não têm nenhum tipo de proteção laboral, basicamente têm que competir todos pelas tarefas que existem, não é? Têm que competir todos para uma viagem e há instrumentos dentro das plataformas que incentivam essa competição. Por exemplo, nas plataformas de transporte de passageiros é possível a pessoa aceitar trabalhar abaixo do valor base, porque existem os economy, etc., não é? Existem vários níveis, quando nós vamos à aplicação vemos isso, não é? Podemos escolher um volt economy ou um outro XL, etc., portanto, há um incentivo para que, se os trabalhadores querem ter mais viagens, mais trabalho, mais rendimentos, baixar o seu valor de trabalho. Portanto, eles têm que competir uns com os outros e quando não conseguem competir, a culpa é deles, claro, eles não são considerados trabalhadores, são uma espécie de empreendedores de si próprios, que ficam com o risco todo, que ficam com a responsabilidade de ter e de assegurar os meios de produção, porque muitas vezes se diz a Uber é a maior empresa de táxis sem tempo num carro, porque quem tem que comprar os carros são os trabalhadores, os meios de produção têm que ser assegurados pelos trabalhadores. As empresas de distribuição e que têm vários estafetas, como a Glovo, são grandes empresas de distribuição sem ter nenhum meio para fazer essa distribuição, porque quem tem que assegurar as motos, as bicicletas, os carros, o que é que seja, são os trabalhadores que os têm que comprar e por aí fora. E, portanto, com essa transferência de risco, os trabalhadores são considerados uma espécie de microempreendedores, empresas com uma pessoa só, que são eles próprios, e se vão à falência, a culpa é deles. Basicamente é isso. Há, assim, uma cadeia de competição, de agressividade, de toxicidade, que vai de um nível macro até um nível mais micro, que é o dos trabalhadores. eu trazia aqui um vídeo que não sei se vai funcionar, espero que sim, porque acho que precisava de internet para isto. Mas é um, que não há de funcionar, creio eu, mas é um, ah, já tem. Eu acho que pus aqui. Eu não tenho o programa preto. Eu não sei. Eu não sei. Cristina, obrigado. Obrigado. Eu não sei se vocês lembram, mas é tudo bem. Só quero dizer, este é um vídeo que foi um dos muitos escândalos que levou à saída do Kalanick, de CEO da Uber. Ele circulou por muitos sites, este estava no Wall Street Journal, só para um condutor da Uber, que reconheceu o Kalanick quando estava a fazer uma viagem. E pronto, vai interpelar o CEO da Uber sobre as suas condições de trabalho, que ele, como vão ver, vai dizer, pá, eu comecei a trabalhar e vocês diziam que isto era 20 dólares, comecei a trabalhar com 20 dólares e agora é 2 dólares e qualquer coisa. Eu investi 70 mil euros numa carrinha e estou na penúria porque não ganho sequer para pagar a carrinha. E, portanto, aproveitou que o Kalanick estava no carro para se queixar. Nós estamos reduzindo o número de caras de caras em cada um mês. Sim, é bom. Eu disse que o email está em May. É tudo sobre o valor. Mas você está em R$1,00. Mas você está em R$1,00. E você está em R$1,00. Mas você está em R$1,00. Mas você está em R$1,00. E você está em R$1,00. Mas você está em R$1,00. Mas você está em R$1,00. Hissão em R$1,00. Mas você está em R$1,00. Mas você está em R$200,00. Mas você está em R$2,00. Cuidado com mais em R$1,00. Mas você tá em R$1,00. Mas você não tinha feito isso. Mas eu estava em R$3,00. Mas Sandrine, foi 30 mil euros. e mais expensivo, você vai ter que ver. Então, aqui é o que é, nós poderíamos fazer lotes em San Francisco, então eu tenho gente que trabalha com lotes, que serão 50% até 75% mais expensivo. Mas pessoas não estão confiando você, você acha que as pessoas não vão comprar carras? E você acha que as pessoas não vão comprar carras? Ou você acha que as pessoas não vão comprar carras? Ou seja, ninguém quer comprar carras. Porém, eu perdi R$97,000 por causa de você. Eu perdi R$97,000 por causa de você. Mas... Sim, sim, sim. Você continua mudando cada dia. Você continua mudando cada dia. Você continua mudando cada dia. O que eu perdi R$97,000? O que eu perdi R$97,000? Você mudou o preço. O que? Você desistiu. Sim, você fez. Você começou com R$20,000. Você começou com R$20,000. Quanto é a milha agora? R$275,000? Você sabe o que? O que? Algumas pessoas não gostam de tomar responsabilidade. Eu perdi R$97,000. Mas por que você não vai comprar tudo? Mas por que você não vai comprar carras? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte a você também. Mas eu sei que você não vai comprar carras. Boa sorte. Isto é só para demonstrar, enfim, qual é depois a reação e a forma como vêem os trabalhadores, não é? Se você está na falência porque nós baixamos os preços, epá, algumas pessoas não gostam de tomar responsabilidade pelas suas próprias merdas. Portanto, a responsabilidade é daquele motorista. ele meteu 70 mil euros num carro, pá, azar, ninguém o obrigou, não é? Portanto, a Uber tira 30% de comissão por cada viagem que ele faz. Pá, mas isso é um negócio, é um negócio. Vocês já sabiam que ia ser assim, pronto, é a vida. Então, isto para terminar, só dizer que, obviamente, que um dos pilares destas empresas, Silicon Valley, é o ataque ao trabalho. Eu creio mesmo que essa é uma das... é a segunda razão para os capitalistas estarem tão interessados nestas empresas. A primeira é obviamente porque elas prometem algum tipo de rentabilidade. A segunda é porque elas estão a transformar radicalmente o trabalho e a organização de trabalho. E, portanto, o Ricardo Antunes tem uma frase feliz que eu acho que resume bem isto, que é o capitalismo de plataforma, é a protoforma de capitalismo. Portanto, é um regresso ao capitalismo em estado puro, onde não há regulação, onde não há direitos de trabalho, onde o trabalhador não tem nenhum tipo de intervenção ou possibilidade de intervenção sobre as suas condições de trabalho. Portanto, é a exploração total e a maximização da mais-valia que existe também nestas empresas. Como eu dizia há pouco, os resultados operacionais não é aquilo que mais interessa ou que tem interessado, mas mesmo quando nós olhamos para a operação em si, o facto de todos os riscos serem transferidos para o trabalhador, o facto das responsabilidades dos meios de produção serem do trabalhador, o facto de não haver a solução de encargos com o trabalhador, nem fiscais, nem de segurança social, calcula-se que aumenta em 30% a transferência de riqueza do trabalho para o capital. Portanto, com esta desregulação completa e absoluta, o capital consegue aumentar em 30% a extração de mais-valia daquilo que é a riqueza produzida pelo trabalhador. Portanto, isto é ótimo, como é óbvio, para qualquer capitalista e essa é uma das razões também, na minha opinião, para que os capitalistas apostem tanto e tão fortemente, tantos milhares de dólares ao longo de vários anos neste novo tipo de economia porque ela está a transformar radicalmente a organização de trabalho. Só para terminar, há um projeto que é muito interessante, que é o Fair Work, que basicamente eles avaliam vários parâmetros das várias plataformas digitais, aqui há especificamente plataformas digitais, nos vários continentes, em vários países de cada continente. Tem uma metodologia que é, entrevistam os responsáveis das empresas, mas também pedem que os trabalhadores preencham alguns inquéritos e depois chegam a algumas conclusões, enfim, alguns dados. Só para vermos que, em todo o mundo, a representatividade mundial das várias empresas, o dinheiro que os trabalhadores ganham nas plataformas digitais representa pelo menos o salário mínimo, só, enfim, 30 e tal por cento é que consegue ganhar pelo menos o salário mínimo nas plataformas digitais. O que os trabalhadores ganham nas plataformas digitais consegue fazer face aos custos de vida, não chega, provavelmente, a 20% e por aí fora. Portanto, esta desregulação do trabalho, este corte na forma como se remunera o trabalho é também um dos grandes objetivos das empresas de Silicon Valley. Por isso voltávamos à nossa questão inicial. As empresas de Silicon Valley são os underdogs, a inovação contra o velho, a liberdade contra a burocracia, dificilmente. Underdogs não têm dezenas de milhares de milhões de euros a suportá-los. A inovação contra o velho não há nada mais velho do que a exploração capitalista pura, que é aquilo que estão a fazer. A liberdade contra a burocracia, só se for a liberdade de trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Há quem chamem, eles chamam liberdade a isto porque dizem que a pessoa não tem um horário. Ela faz o horário que quer, pois, mas a vida obriga a que ela depois faça aquele tipo de horário. Portanto, não é propriamente liberdade. A liberdade é ter tempo livre, não é? Será que estas empresas são, como alguns autores dizem, que isto agora é uma economia de partilha, não é? O capitalismo como nós a conhecíamos, que a colaboração não é o capitalismo do hiperconsumismo, muito difícil de acreditar nisso. Já agora esta ideia da economia de partilha não existe. Tomemos dois exemplos. Do Airbnb, a maior parte das pessoas, a maior parte dos Airbnbs, não são partilhados. São comprados por empresas ou pessoas que já detêm muitos Airbnbs para serem alugados unicamente como alojamento local. Não há partilha nenhuma aqui. Não é a velhinha que tem um quarto de sobra lá em sua casa e que três meses por ano no verão aluga. Isso era o que acontecia na Nazaré antes, não é? Agora, com o Airbnb não é isso que acontece. Não é partilha. Na Uber é a partilha dos carros para tornar o transporte mais eficiente, como dizia o fundador da Lyft? Não, porque como vimos, aquele trabalhador, ele comprou o carro. Ou seja, ele não está a partilhar o seu carro. Ele comprou o carro para ser meio de produção para trabalhar na Uber. Portanto, não está a partilhar nada. Aquele carro é meio de produção para trabalhar unicamente naquilo. E por isso é que existem dados até que esta indústria, que em Portugal se chama TVDE, tem aumentado o número de carros em circulação nas cidades. Portanto, não há partilha. Há e-carros, mais carros, que agora estão alocados apenas àquela única atividade. Portanto, aquilo que eu concluiria é que não se trata de underdogs contra o sistema, não se trata de inovação contra o vento, não se trata de liberdade contra a burocracia. É o capitalismo como sempre foi, mas agora revestido com um linguajar tecnológico, porque dá-lhe um ar de sofisticação, quando na verdade não é. É isso. Portanto, agora temos espaço para quem quiser intervir. Eu tenho uma questão. Primeiro, obrigado pelo enquadramento de toda esta questão e o termo de techwashing. É mesmo importante para compreendermos isto de uma forma tecno-politicamente informada. E tenho uma questão para ti que é sobre o enquadramento político que tem sido feito deste género, que é o primeiro que tem-se a Chachana Zubov com a ideia do capitalismo de vigilância, para caracterizar estes modelos. Há um par de anos para cá, o Varoufakis tem avançado em alternativa ao tecno-fugalismo, ou seja, que vai para além do capitalismo e já está a ultrapassar o capitalismo para regressar à organização do Piafala da Força de Trabalho. E depois tenho um pensador, uma referência ao Evgeny Morozov, que se calhar é o mais próximo do legado marxista que temos, que critica estas duas posições. E eu vim a querer saber qual era a perspectiva que encontras aqui, com base neste trabalho precioso de análise destes modelos e sobretudo das narrativas. porque nós também precisamos da nossa e está um bocado complicado com estas ideias, mas isto é capitalismo, não está a deixar de ser. E o que é que mais necessidades é sobre isto? Primeiro, obrigado, porque foi uma apresentação que eu acho muito bem conseguida, foi muito informativa, muito elaborada. Fiquei aqui a pensar em uma coisa. O capitalismo, basicamente, era o que a gente tentava era a acumulação. Portanto, o seu cristianismo era a acumulação. A acumulação se realizava através, digamos, do... O instrumento era a propriedade dos meios de produção. E a produção eram bens materiais. E acabou-se do que tem o feudalismo. Até o capitalismo, sempre os produtores eram proprietários dos meios de produção. Seja um pequeno instrumento, qualquer coisa, o que no fundo entregavam era o instrumento que era o típico instrumento de produção. O propriedade dos meios de produção não. A propriedade dos meios de produção são bens. Aqui, deixa de ser. Aqui, a propriedade é a plataforma, o serviço. E, evidentemente, com isso muda toda a organização do trabalho. Então, eu gostaria de saber, digamos, da tua opinião, aqui, sobre isto. Isto é, porque é verdade que isto é um capitalismo comum, mas também um novo tipo de capitalismo. Que tem a característica, digamos, do ano anterior, selvagem, não? Irregulado, mas um novo tipo de capitalismo. E o pior disto é que não só absorve aquela malvóvel desempregada, como as novas direções, como oportunidade, só tem este tipo. Sobretudo aquilo que não tem oportunidade de uma missão. Então, eu queria saber esta opinião sobre isto. Foi isto. A minha questão é sobre a questão da regulação. Ou seja, como isto são plataformas que são multinacionais, que têm sete noutros países, etc., que até chegam um bocado ao âmbito europeu, muitas são americanas. Como é que se consegue regular, efetivamente, este tipo de atividades, por causa desta natureza, transnacional e deslocalizados? Obrigada. 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 Por que pelo amor de amor, Cristo saiu isso em 너무 conforto porque tudo, não há problemas específicos? Queremos voltar à mobilização que tínhamos antes, ao esforço para adquirirmos os nossos serviços. Como é que tu �is que isto pode voltar a ser humano? Fizemos a resposta desta. Fizemos uma resposta das quatro, depois nos vemos na barulha. Sim, sim, concluída. Há muitas mais, sim. Então, pronto, obrigado pelas questões. Algumas se caralho não têm resposta, peço desculpa, mas vou tentar, pelo menos, problematizar. A primeira, o modelo, não é? Eu acho que a principal, do que vou lendo, a principal característica é um bocadinho aquela que a Valas e a Chor, dos sociólogos, falam. Há aqui um novo modelo de governança económica, em que realmente é transferido para o trabalhador a responsabilidade, por exemplo, com meios de produção. Não todos, não é? Porque a plataforma em si, não. Mas o carro, a bicicleta e não sei o quê, isso é a responsabilidade do trabalhador. É transferido até para o cliente ou para o utente outras responsabilidades que antes eram da gestão industrial típica, por exemplo, a avaliação do trabalhador. O cliente avalia o trabalhador. E, portanto, eles dizem que, neste novo modelo, o que existe é, existe transferência de algumas responsabilidades, de algumas funções de gestão, mas uma concentração absoluta na plataforma sobre o que é o controle do trabalho. E isso existe. Ou seja, os trabalhadores não conseguem negociar ou intervir sobre a forma como o algoritmo funciona, sobre a forma como são atribuídas as tarefas, sobre o valor pago, porque isso é tudo decidido pela plataforma. Tudo. Não há nenhum tipo de negociação. Eu acho que este é, indo ao encontro destes autores, creio que esta é a grande alteração. Há disseminação de responsabilidades, mas depois uma concentração de controle e de poder na plataforma. Há outros dois autores, Shannon Smith, creio eu, que dizem que as plataformas, que há três formas como elas exercem o poder. Uma é o poder de poder fazer. Elas podem alterar de um momento para o outro. Basta alterar aquelas condiçõesinhas que todos nós vemos lá quando acedemos a um serviço e não sei o quê. Basta alterar as condições de utilização da plataforma. Podem alterar tudo. Desde tarifas, a forma como as tarefas são distribuídas, etc. O trabalhador não tem nada a dizer sobre isto. Só tem que aceitar, ou se não aceitar, não trabalha mais na plataforma. É só isto. Há o poder de não poder fazer, que é impedir os trabalhadores de ter qualquer tipo de intervenção ou qualquer tipo de negociação nas suas condições de trabalho. Não é possível. E depois há o poder ideológico, que está efetivamente muito alicerçado nestas narrativas siliconodélicas. Que é isto é que é o moderno, isto é que é o sofisticado, o empreendedorismo, o livre-mercado, etc. Que já agora é transferido para os trabalhadores. Quando eu entrevisto trabalhadores de plataformas, eles dizem que o que mais gostam é da liberdade e da flexibilidade no trabalho de plataformas. Eles absorvem completamente isto. E depois dizem que eu trabalho 70 horas por semana, mas posso trabalhar quando quero. Portanto, há aqui, efetivamente, uma absorção da narrativa ideológica. Que é revestida de uma outra coisa, que é depois muito difícil de combater, que é esta suposta objetividade tecnológica, não é? Que é, isto é um algoritmo. Como se os algoritmos, enfim, nascessem, caíssem do céu, fossem feitos pelo criador, etc. E não tivessem, não fossem programados, não tivessem objetivos por trás, etc. Mas é, isto é um algoritmo. Ou seja, a forma como são distribuídas as viagens e não sei o que, pá, é a tecnologia que decide. A forma como é ajustado o preço, que são geralmente preços dinâmicos, é a tecnologia que está a decidir. Portanto, o trabalhador vai negociar com quem? É muito difícil intervir aqui. O que é que eu acho? É que, efetivamente, nós estamos à boleia desta falsa objetividade tecnológica a reverdir para primórdios do capitalismo. Os primórdios do capitalismo, as pessoas também garantiam alguns meios de produção em casa. Antes de grandes empresas, grandes fábricas, a pessoa tinha o seu tiara em casa e era assim que eles tinham que garantir o seu meio de produção, tinham que garantir algum material. Isso, olha, por exemplo, na indústria do calçado, até ao 25 de Abril, os trabalhadores trabalhavam em casa, muitos deles, e pagavam as chamadas miudezes, que eram as linhas, a cola e não sei o quê, portanto, eles tinham que garantir o meio de produção também, que é ótimo para o capitalismo, não é? Portanto, aquilo eles não pagam, é o trabalhador que assume, portanto, eu concordo com a ideia do Ricardo Antunes, que é, isto é uma protoforma do capitalismo. É um regresso ao início do início, antes de qualquer conquista de direito dos trabalhadores, antes de qualquer tipo de regulação política sobre as relações de produção, este é um regresso ao início do início, mas é capitalismo, em cada que é capitalismo. E sobre a propriedade, acho que é um pouco isso que é. A propriedade que garante o rendimento a estas empresas é a plataforma. E isso eles não abdicam. É a empresa tecnológica e é a aplicação que nós temos no nosso telemóvel. Portanto, isso é a propriedade. Tudo o resto, que é efetivamente aquilo que depois cria a riqueza, não é? O carro que faz a viagem, etc. Isso, para eles, não é necessário, porque eles têm trabalhadores que asseguram que compram o carro para fazer isso. Portanto, o que eles querem concentrar em si e a propriedade é a plataforma. O resto, já podem dispersar porque não precisam de comprar para fazer daquilo rendimento ou tirar, ou extrair dali mais valia. Foi, vou tentar ser muito rápido, desculpa. Foi dito com muito interesse que, quem é que trabalha para estas plataformas? São desempregados, sim, muitos, mas não só. É verdade. E creio que tem, há várias razões para isso. Que é, o chamado trabalho formal, ou típico, também degradou-se muito ao longo dos anos. E, portanto, isto consegue ser uma alternativa e, de alguma forma, até rivalizar com o muito trabalho que existe por aí. Eu entrevistei uma vez um estafeta da Glovo, salvo erro, que era imigrante e que dizia que aqui em Portugal só encontrava trabalho nas obras e a salário mínimo, ou abaixo disso. Quer dizer, a expressão dele, entre o partido nas obras ou andar de moto a entregar, eu prefiro andar a entregar coisas, não é? De moto, é um trabalho que eu gosto mais, se calhar até tem outro estatuto social, porque trabalha numa plataforma, etc. E, depois, há todo um apelo aos chamados millennials, que é esta lógica de trabalhar com tecnologia sofisticada. O que é bom é ter flexibilidade, isso é não ter contrato de trabalho. Não ter o teu patrão, é pá, tu fazes o que quiseres. Isto não é bem apresentado como trabalho. Por exemplo, a Uber Eats, podem ir ao site da Uber Eats, na parte em que ela está a angariar estafetas, a determinada altura, eles dizem assim, faz rendimento enquanto conheces a cidade. Portanto, não é bem trabalho, é passear pela cidade e ao mesmo tempo faz-se umas entregas, etc. Isto é muito mais cool do que trabalho. E, por isso, há também a angariação de muitos trabalhadores jovens para isto. É porque o trabalho formal é péssimo. O desemprego e a precariedade dos jovens existem. Portanto, por precariedade, esta aqui até está revestida de uma coisa mais escura, mais moderna. E, portanto, pode angariar mais pessoas. Regulação. Eu creio que a regulação passará sempre por regulação política. O que aconteceu em Portugal foi um enorme erro. Quer dizer, não foi só em Portugal, mas aqui em Portugal foi um enorme erro. A Uber impôs-se ilegalmente e o legislador disse, epá, sim, vocês estão a violar a lei. Então vamos fazer aqui uma lei para vocês se inserirem e tal e não haver problemas. E, ainda por cima, fez uma lei em que admite a precariedade. Ou seja, a empresa não é obrigada que a empresa, que os trabalhadores sejam trabalhadores da empresa. Aquilo é considerado um triângulo em que há a empresa, a plataforma lá em cima, mas os empreendedores, as empresas, são os trabalhadores. Tem que abrir atividade nas finanças, como empresa, para trabalhar. Portanto, a regulação política podia ter sido outra forma, claro. Acho que tem que haver regulação política. Há quem, muitas vezes, fale de outras coisas, que é, por exemplo, substituir as empresas por cooperativas e há algumas experiências. Elas têm, pelo que houve o vento, têm um problema, que é, geralmente, são coisas muito pequeninas e não têm aquele tal efeito de rede. Pronto, que era aquilo que há pouco nós falávamos, que é, para uma plataforma ser grande, eu preciso, quando abro a app, garantir que há quem faça o serviço e que não estou três horas à espera de um táxi, eu três horas à espera que me entreguem a comida em casa, não é? E, para trabalhar lá, preciso que tenha clientes, não me interessa nada trabalhar lá. Eu creio que esse tem sido o problema de muitas cooperativas, que já existem, que têm feito as suas próprias aplicações, as suas próprias plataformas, mas que têm dificuldade de arrancar e de ter este tal efeito de rede, mas, creio que devemos estar com atenção a essas experiências e a regulação tem que ser, obviamente, política. Se a Uber não quiser estar a operar com a legislação nacional, que se vai embora. Não perdemos nada do ponto de vista de serviço, porque, na verdade, eles não estão a inventar nenhum serviço. Os táxis existem, o serviço de táxis existe há 500 anos. Estão com carros, obviamente, mas existe há 500 anos, não é? Entregas em casa, está feitas, pá, sempre existiu. Portanto, não estão a inventar nenhum serviço. Podem ir embora, não há problema, desde que a nossa legislação proteja os trabalhadores, porque se eles forem embora, até abre espaço para outras coisas, como cooperativas, como estávamos aqui a falar, aplicações públicas, plataformas digitais públicas, não é? É difícil, quer dizer, todas estas são exatamente iguais, mas há outras. Portanto, se existem milhares a ser criadas, não há de ser difícil fazer uma também. Derrotar o modelo. Eu acho que esse se coloca um debate muito interessante. Eu tendo a não ser detrator das plataformas digitais, etc. Ou seja, acho que não dá para parar o vento com as mãos, não é? Da mesma forma, como não foi por destruir meia dúzia de máquinas a vapor, que não houve a evolução industrial, também não é agora por dizermos, aí, somos contra as plataformas que elas não vão existir. Elas vão existir. E eu acho que nós é que devemos tentar incorporar isso no nosso modelo e nas nossas propostas e na nossa organização económica, em vez, ou proposta da organização económica, em vez de estarmos a dizer, não, isto tem que ser proibido, isto não vai existir, isto está aqui, vai para cada vez mais setores de atividade, não vale a pena armar-nos anglo-vistas, aquilo que temos que dizer é, ok, isto existe, tem que ter regulação, e o que é que nós queremos para isto politicamente, não é? Para isto ser uma questão, não de concentração de riqueza, mas de distribuição de riqueza, para ter direitos dos trabalhadores, etc. E já agora, como é que, enquanto Estado e de políticas públicas, nós podemos usar plataformas ou não? Como é que as inserimos? Eu acho que nós devemos fazer isso. porque, se não, o que está em causa é, isto é relativamente novo, já não é tão novo assim, mas é relativamente novo, e o que está em causa é quem é que fica com isto. E, neste momento, há o capital a ficar com isto tudo. Portanto, nós devemos disputar, não acabar com isto porque não vai acabar, mas disputar e ficar com isto. E, daqui, fazermos políticas públicas e de redistribuição através destes instrumentos. Portanto, se juntarmos, estamos no nosso tempo. Obrigado.